Força, 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 o bebê já vai nascer, o bebê já vai nascer, ah, vai, vai, ah, nasceu! Nossa, moça, deixa eu ver o meu bebê, deixa eu ver o meu bebê! Nossa, nunca vi, nunca vi uma menina tão linda assim! Ai, obrigada, obrigada, moça, obrigada! Ai, ela é mesmo uma gracinha, é mesmo uma gracinha! Agora você aguarda e espera um pouco que eu vou levar a neném para os cuidados. E te encontro lá na sala de repouso, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos ver o lindo! Ai, nossa, a menininha é linda mesmo, pena que eu não tenho condições de criá-la. Ai, infelizmente eu vou ter que deixar ela aqui no hospital, é uma pena, infelizmente, é isso que eu preciso fazer. A mamãe vai sentir tanta sua falta, filha, muita mesmo! Eu não queria ter que te deixar, filha, eu não queria mesmo, não mesmo! Nossa, essa bebê é muito linda, muito linda! Pronto, mamãe, sua bebê está pronta! Mamãe, onde você está? Mamãe da neném! Meu Deus, eu acho que ela foi embora e deixou a neném para trás! Meu Deus, eu preciso avisar as autoridades! Eu preciso avisar as autoridades! Alguns anos depois... Nossa, já amanheceu! E eu, eu estou com muita fome, eu acordei com muita fome! Ai, alguém me dá um real! Um real! Alguém me dá um real! Daria pra comprar pelo menos um biscoitinho E talvez um suquinho Ai, eu não sei, eu tô com muita fome Ei, menina, será que você tem um real pra me dar? Eu tô com muita fome Quê? Um real? Você tá maluca, é? Eu só tenho o dinheiro da minha merenda de escola Sai fora, sua fedorinta Que escola? Nossa, o meu grande sonho é ir pra escola Eu acho que eu não sei nem ler e escrever Galerinha, vocês sabem ler e escrever? Se vocês sabem, deixa aqui nos comentários Eu gostaria muito de saber sobre isso Agora, deixa eu voltar a pedir o meu dinheiro Porque eu tô com muita, muita fome Um real! Um real! Será que alguém tem um real? Escola! 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 Ei, garotinha! Ei, garotinha! Ai, nossa! Ninguém quer falar comigo hoje Eu tô com muita fome E hoje tem escola Eu queria ir tanto pra escola Queria muito pra escola mesmo Nossa! Aquela menina tá reclamando Ela deve tá com muita fome Eu vou lá ver se ela tá precisando de alguma coisa Que fome, que fome Ai, menininha, menininha Ai, ai, moça O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Eu tô com muita fome, moça Muita fome Ah, esse é o problema Eu vou comprar um biscoito pra você, tá bom? Ai, tá bom, moça Mas sabe o que eu queria mesmo, moça? É que eu vi um monte de criança andando por aí Crianças? É, um monte de criança com um monte de uniforme, moça Eu queria ir pra escola Eu queria ir pra escola Eu já entendi, eu já entendi E por que hoje começam as aulas? Olha, se você quer tanto ir pra escola Eu posso te matricular Lá em casa, no porão, tem os uniformes material da minha neta Mas, mas e sua neta? Ela não vai pra escola? Calma, menina, calma A minha neta já cresceu Hoje ela é formada Vem comigo, garotinha Vem comigo Você faria isso por mim mesmo, moça? Claro Vem comigo, vem comigo Tá bom, tá bom Nossa, essa roupa é incrível É incrível mesmo Olha, olha como eu tô bonitona Eu vou pra escola Muito obrigada, moça Muito obrigada mesmo Nossa, a roupa coube certinho em você Eu espero que você estude muito bem, hein? Claro, com certeza eu vou estudar muito, muito bem Agora deixa eu ir, senão eu vou chegar atrasada Obrigada, moça Obrigada De nada Bons estudos Nossa, eu cheguei na escola Olha que lugar incrível Olha, tem armários Tem, tem mais o que por aqui Deixa eu explorar, galera Ai, tem cafeteira Ai, olha que legal Tem até negócio de artes Eu nunca vi isso Antes, galera Isso é muito emocionante pra mim Agora deixa eu ir pra lá Senão a professora vai brigar comigo Ai, eu já tô chegando Eu já tô chegando Deve ser por aqui Deve ser por aqui Ei, professora Ei, professora Ei, ei Você é aluna nova, é? Eu sou a aluna nova E o meu nome é Lelê Eu tô muito animada pra aula de hoje Que legal Pode se sentar Seja bem-vinda Tá bom Obrigada, obrigada Ale, Ale Olha só essa menina, Ale É aquela menina que fica pedindo esmola Lá perto do mercado Nossa Aquela menina que fica na beira do supermercado? Meu Deus Essa escola não devia aceitar essas meninas, não Pois é, Ale Nós não devemos deixar essa menina aqui, não Vamos fazer de tudo pra ela sair dessa escola Alunos Oi, professora Oi, professora Agora será aula de matemática Quanto que é 2 mais 2? É 4, é 4, é 4, professora Parabéns, Lelê Quanto é 3 mais 3? É 6, professora É 6, é 6, é 6 Nossa, você tá me surpreendendo, hein, Lelê Parabéns Crianças Já chegou a hora do recreio Podem sair, podem sair Eba, hora do recreio Ai, isso vai ser muito divertido Ei, será que você quer ir no recreio comigo? O meu nome é Lelê Ah, me deixa em paz, menina Eu não ando com menina desse tipo, não Vamos, Ale Vamos, Ale Eu sei que tipo Eu, mãe Que garota estranha Deixa eu ir lá aproveitar o meu recreio É o primeiro recreio da minha vida Espera, espera Ai, ninguém quer me esperar Eu acho que eles não gostaram de mim Mas não tem problema O que eu quero mesmo É ficar inteligente E conseguir muito dinheiro Muito dinheiro pra sair da rua E não passar mais fome Ai, mas agora eu tô com muita fome Muita fome Deixa eu ver o que tem nessa cafeteria aqui pra eu comer Ai, ixi Olha lá, galera Os dois tão lá Eles não gostam muito de mim Mas não tem importância Eu só vou comer um pouquinho E vou embora Lá, 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 lá Ai, deixa eu pegar esses Doritos Caramba, Doritos Faz tanto tempo que eu não como Doritos Na verdade eu nunca comi Doritos Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar aqui Ei, garota Ei, garota Ai, muito gostoso Muito gostoso Ei, garota Sai daqui Ai, pode falar Sai daqui Você tá fedendo Como é que você sai daqui Eu não posso sentar aqui, não? É isso mesmo Não pode sentar Sai daqui Aqui é lugar só de gente rica E você que eu saiba Você é uma pobre Eu sou pobre mesmo Mas eu sou muito legal Você nem quis me conhecer Pra você falar isso, moça Eu nem quero te conhecer Vai embora daqui agora Vai embora Você é muito malvada É muito malvada Eu vou embarar aqui Ali, ali, ali Prontinho Já falei pra aquela fedorenta Sair da escola Ai, como? Você não pode fazer isso Coitada Vai, Ali Ela é muito fedorenta Vamos, Ali Termina de comer isso logo Que a gente precisa ir brincar Ai, tá bom Vambora Vambora Oi, o que foi? O que foi? Ai, você não gostou do seu primeiro dia de aula? Eu gostei Mas o problema é as pessoas lá dentro Mas como assim? As pessoas não gostam? É porque eles viram que eu moro na rua E não tenho dinheiro Eles ficam falando que eu fico fedendo Fedendo Não, não, isso não pode estar acontecendo Espera Eu posso te ajudar Me ajudar? Me ajudar como? Você já me ajudou muito Sim, espera Eu posso te ajudar A você ganhar um bom dinheiro Espera aí Espera aí que eu já volto Tá bom, tá bom Oi De novo essa moça me ajudando Ela é realmente muito boa Ela tem um coração muito bom Não tem, filhotinhos? Deixa aqui nos comentários O que será que ela vai aprontar? Ei, garotinha, garotinha Ei, garotinha Oi, oi, oi Olha Isso aqui vai te ajudar muito Isso estava lá no meu porão Você pode montar uma barraquinha E eu ainda coloquei uns Umas limonadas Que você pode vender Nossa, isso não é uma boa ideia Eu acho que eu vou montar isso Lá na frente da escola Isso mesmo Você vai ganhar um bom dinheirinho Toma Pode pegar essa sacola Obrigada por me ajudar, moça Tá realmente muito pesado isso daqui Ai Obrigada Eu vou fazer Eu vou fazer o meu melhor Prometo Prometo Isso mesmo, menininha Boa sorte No dia seguinte Ai, pronto, pronto, pronto Falta só mais uma pecinha E... Pronto Tá pronto Essa é a minha barraquinha de limonada Olha como ela ficou bonitinha Eu acho que ela vai fazer muito sucesso Muito sucesso mesmo Olha a limonada da Lelê É um real Um real Ei, será que você quer comprar uma limonada? Ei Você está vendendo limonada? Aqui na frente da escola? É claro Eu preciso de dinheiro Você não falou que eu sou pobre? Você nunca vai conseguir nada, nada E vendendo limonada? Olha, não fala assim comigo Não fala assim comigo, tá bom? Eu vou conseguir sim Eu vou conseguir Não vai não Eu vou conseguir sim Olha a limonada Ei, Alê Ei, Alê Será que você quer comprar a minha limonada? Fala que sim Por favor Por favor Por favor Você está vendendo limonada aqui na porta da escola? É por isso que a rede está rindo? É claro, Alê É claro, Alê Calma, calma, calma É, eu estou vendendo limonada porque eu preciso Eu preciso de dinheiro Você não vai conseguir mesmo não Olha, tá bom então Se vocês não querem comprar a minha limonada Não tem problema Eu faço aqui sozinha Não precisa ficar rindo de mim Para de rir de mim, por favor Olha a limonada Limonada Geladinha fresquinha É apenas um real Limonada 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 um real Um real Por favor Alguém compra a minha limonada Ei, moça Ei, moça Moça, por favor Compre a minha limonada Por favor Oi Você Você está vendendo limonada, mocinha linda Sim, a minha limonada é a melhor do Brookhaven Mas por que você está vendendo limonada na porta da escola? Ai, moça É uma história muito longa Mas olha Os meus amiguinhos estão rindo de mim bem ali Eu não consigo vender nenhuma limonada E eu moro na rua Por isso que eu estou vendendo limonadas Você mora na rua? Isso, por isso que eu estou vendendo Todo mundo fala que eu sou fedorenta Que eu sou pobre Não, não, espera Eu vou comprar sua limonada Me leva até lá Tá bom Vem comigo Olha, mocinha Eu vou experimentar uma limonada Quero ver se ela é boa mesmo Tá bom, tá bom Limonada saindo fresquinha Toma, moça Pode pegar Nossa, mocinha Essa é a melhor limonada Que eu já tomei na minha vida Ela é muito boa mesmo Sabe por quê? Ela é feita com amor Muito amor Eu adorei essa limonada Olha, eu tenho uma proposta para te dar Que proposta? Eu sou nova aqui em Brookhaven E eu estou querendo montar algum comércio E você pode trabalhar comigo O que você acha? Você está falando sério mesmo? Sim Eu nunca tomei uma limonada tão gostosa quanto essa Ah, espera um pouco E para garantir que eu estou falando a verdade Que você vai ganhar muito dinheiro Espera que eu já vou trazer um adiantamento para você Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, vocês viram isso? Vocês viram isso? Eu consegui vender uma limonada E consegui um emprego É o melhor dia da minha vida O melhor mesmo Toma, garotinha Esse dinheiro aqui Ele é tudo seu Nossa, você está falando sério mesmo? Ai, tem muito dinheiro Isso é só o começo Essa limonada vai ser um sucesso Toma esse dinheiro, toma Nossa, muito obrigada Deixa eu guardar aqui Peraí, peraí Ai Pronto Eu guardei, eu guardei Ed, olha só Olha só, Ed Ela Ela vendeu uma limonada para aquela mulher muito rica E elas vão fazer uma sociedade É, é, Alê Nossa, será que a limonada dela é boa mesmo? Ai, agora me deu até vontade de tomar limonada É mesmo, Ed Vamos lá, vamos lá Ei, ei, Lelê, Lelê Oi Você pode me dar uma limonada? Parece que está muito boa Ah, é claro que sim Pode ficar à vontade Pode pegar Tem uma bem ali, pode pegar Ai, está bom Nossa, Lelê Está boa mesmo É a melhor É a melhor limonada que eu já tomei em toda a minha vida Alê, Alê, toma limonada, toma limonada Ó, Ed Eu gostaria muito de tomar essa limonada Mas, ai, eu não tenho dinheiro Ai, não tem problema, Lê Você pode tomar Olha, nem você, Ed Não tem problema Depois vocês me pagam, tá bom? Agora eu vou curtir o dia com a minha sócia Vamos lá, sócia Vamos comigo Vamos lá, mocinha Nós temos muito sucesso Pela frente Vamos Vamos Galerinha Se você gostou desse vídeo Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho E... Tchau 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 Tchau